Música Oi gente, bem-vindos de volta ao canal Petigatô E bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso especial de Páscoa E hoje nós vamos mostrar pra vocês um ovo de Páscoa divertido Ele é um coelho saindo do ovo Porque eu até hoje não entendo qual a relação que fazem de coelho com ovo Você vai ter que estudar religião Mas já que fazem, a gente resolveu fazer uma coisa pirada nisso A gente está usando aqui a forma da BWB número 48 E a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer umas bolinhas Porque foi o desenho que a gente escolheu Mas você pode fazer umas mistras, estrelinhas Inclusive aqui nós estamos fazendo com chocolate Esse chocolate que a gente está fazendo aqui A gente usou um fracionado Porque é apenas uma bolinha, um detalhezinho Você mal sente o gosto É, então como a gente já tinha pronto A gente usou o fracionado ali pra fazer a bolinha Mas você inclusive pode fazer ali os desenhos de Páscoa americana E colar no acetato ali do ovo Que ele fixa bem direitinho Depois que você terminar de fazer as bolinhas Você leva pra geladeira Pra antes de você fazer essa segunda parte Essas bolinhas estarem bem sequinhas Você marca ali a altura mais ou menos De um lado e de outro Pra na hora que você juntar os ovos As partes eles ficarem certinhos Encaixando a lateral Aí a gente agora vai fazer a parte da casca do ovo Quebradinha É, quebradinha Então você vem com um saquinho Com a cor que você quiser Ali fazendo um zig-zag Pra dar o aspecto de quebradinha Depois que você fizer esse zig-zag Você cobre essa parte toda Prenda pra baixo Prende toda com azul E vai pra geladeira de novo Vai pra geladeira novamente Agora que essa parte já tá toda seca A gente vai fazer o ovo Que é a parte de cima Que vai ser o colinho branco Bota o chocolate ali dentro Bota a parra de silicone E bota por cima Esse ovo a gente não vai bater Pra tirar as bolinhas Porque como já tem o desenho de chocolate Se você bater ele pode quebrar Então não bate pra não correr o risco E esse chocolate, gente Tanto ele quanto o azul A gente usou o nove O seu ovinho já seco Pra gente colar no outro A gente ficou pensando Como que a gente vai colar esses dois ovinhos Sendo que uma parte é azul E a outra parte é branca E também tirar as rebarbas É, tirar as rebarbas A gente usou a técnica da frigideira Que a gente já usou aqui no canal uma vez Só que dessa vez a gente coloca o papel manteiga Pra não fazer tanta sujeita É, na frigideira Então você aquece a frigideira Bota o papel manteiga ali E coloca o seu ovinho E vai mexendo assim Até ele tirar as rebarbinhas E dá uma derretidinha aqui Você fazendo isso nos dois Ele cola perfeito Tem que ser bem rápido Porque você vai colocar Com o feito ali dentro Ou o que você quiser Imediatamente você tem que colar as duas partes Agora a gente vai fazer as orelhinhas E aí você vai escolher o tipo de orelha que você quer A gente gosta mais dessa orelhinha redondinha Nessa orelha a gente não quis colocar uma vez em roda A gente quis fazer um outro detalhe Então a gente fez essa marcação nela É, eu não sei como é que chama Eu chamo isso de bonete Que usa-se pra costura Mas eu comprei isso especificamente pra confeitaria Você faz uma marquinha ali só pra dar um detalhe É, e eu achei que ficou bonitinho Que remeteu a bichinho de pelúcia É, é verdade A costura, né E aí você não esquece Quando você for fazer essa parte Você faz o tonzinho do chocolate Para não ficar destoando Não ficar a orelha branca e o ovo meio Aquele estório É E o resto não tem mistério nenhum Os olhinhos com chocolate preto também Faz um pinguinho Narizinho de pasta americana Você vai fazer um triângulozinho Colar ali E fica um ovinho super fofo, né De coelhinho saindo da casca Você pode fazer com pintinho também Porque tem várias culturas que remetem o pintinho à páscoa Aqui no Brasil não tem muito essa cultura Mas lá fora eles usam muito pintinho na páscoa Você pode fazer o ovinho no formato de um pintinho Mas se não for pra páscoa Porque aqui no Brasil não se usa pintinho É uma ideia Fazer uma festa de fazendinha Festa de fazendinha, exatamente Vai ficar lindo O ovinho com o pintinho saindo de lá A gente espera que vocês tenham gostado de mais essa ideia Não esquece de deixar o seu like aqui Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito E aqui em cima a gente tem uma playlist Eu vou deixar uma playlist com todos os vídeos de páscoa que a gente já fez Desse ano, do ano passado e do ano retrasado Então tem muito vídeo de páscoa pra vocês assistirem A gente espera vocês então no próximo vídeo Tchau 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 Tchau